E meus amigos, finalmente aí, depois de muita espera, finalmente chegou a hora de ter conquistas, troféus para jogos de Gamecube, tudo isso, né, em conjunto com o pessoal do Retro Ativements, com o emulador Dolphin. Bora dar uma conferida nesta novidade, lembrando, se eu comprar alguma coisinha, usei meus links da descrição. E antes, um recadinho. Ative agora mesmo o seu Windows com uma chave da GVG Mall. Acesse os links da descrição e no carrinho, adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Para ativar, é muito fácil. Basta acessar as configurações do PC e usar a sua chave resgatada. Use o mesmo cupom para comprar e ativar uma chave do pacote Office. Links na descrição. Cansado da falta de possibilidades com o seu Nintendo Switch, liberte agora mesmo o seu console com desbloqueio na LR Games. Profissionais especializados que vão tratar o seu xodó do jeito que ele merece. E tudo isso com os menores preços do mercado. Agora com loja em São Paulo e também em Salvador. LR Games aloja referência no desbloqueio de Switch com o melhor custo-benefício. E aqui gente, primeiro vamos dar uma olhada no comunicado do próprio Retro Achievements. Dando o anúncio que os jogos de GameCube agora são suportados. Vocês podem ver que em torno de 25% da biblioteca do GameCube já tem troféus feitos pela comunidade. E nós temos uma lista de todos os jogos disponíveis no momento. Com o tempo isso vai aumentando. Como eu falei, a própria comunidade que cria essas conquistas. Então é um processo um tanto quanto trabalhoso. Mas jogos famosos, vamos dizer assim, já estão no suporte. Podem ver Resident Evil 0, 2, 3 e 4. A gente tem também Luigi's Mansion. Jogos da série Mario Party. The Legend of Zelda já tem disponível também. Mario Kart. Ou seja, muitos, muitos títulos importantes. Você já pode aproveitar. A gente tem também o anúncio aqui feito pela própria equipe do Dolphin. Que é um pouquinho mais detalhado. Aqui ele coloca também alguns joguinhos de exemplo. E aqui eu vou mostrar para vocês na interface de usuário. Onde habilitar e tudo mais. Você precisa de uma conta lá no site. No Retro Achievements. E aqui ele vai contando tudo aquilo que a gente já sabe. Se você já é acostumado com esse ecossistema. Então é algo bem simples. Basta você criar sua conta. Logar lá na interface do próprio emulador. E tudo mais. Aqui é dito também que você precisa de um save totalmente novo. Caso você esteja no meio do progresso de algum jogo. Isso não vai dar para colocar as conquistas. Você precisa iniciar o jogo do zero para começar. E a gente tem algumas coisinhas interessantes. Por exemplo. O sisteminha que você pode. De pontuação. Por exemplo. A gente tem modo Hardcore. Onde você tem aqui o seu Score. Quanto tempo você demorou. Para fazer uma fase. Ou algo do tipo. E também o modo Hardcore. Permite que você só obtenha as conquistas do jeito tradicional. Como se estivesse jogando no console mesmo. Porque emulador vocês sabem. Tem algumas facilidades. Como save state. Como diminuir por exemplo. A velocidade de emulação. Para você conseguir fazer algo mais complicado. É um modo Hardcore. Você tem que fazer exatamente como é no próprio console. Sem nenhum benefício. Que o emulador pode trazer. Existem também alguns troféus. Que eles criaram. Para modo cooperativo. O Dolphin tem um sisteminha de Netplay. Então alguns troféus você consegue. Em conjunto com uma equipe. Você usa o Netplay do próprio projeto. Para conseguir essas conquistas específicas. E aqui diz para a gente gente. Que um dos principais problemas. Da implementação disso tudo. Por parte foi por conta da interface do usuário. Que ainda não é totalmente atualizado. Eles usam uma chamada IMG. Eles não usam a QT por exemplo. Seria até bom o projeto. Mudar a interface do usuário. Mas por hora isso não vai acontecer. Mas foi um pouquinho trabalhoso. Se vocês acompanharem as próprias PRs. Ao longo dos meses. Vocês viram que muitas coisas foram adicionadas. Muitas coisas foram retiradas. Em prol de ter essa funcionalidade. Foi algo bem complicado. De se fazer. Uma coisa que é dito pela própria equipe. Do RetroActivements. O núcleo do Dolphin no RetroArc. Gente. Não é suportado. Algumas pessoas creem que vai ter essa dúvida. E não é suportado. Então você precisa utilizar. A versão Standalone do Dolphin. Para ter acesso aí. As conquistas dos jogos de Gamecube. Aqui é dito também gente. Pela equipe do Dolphin. Que vai precisar de um trabalho especial. Para suportar as conquistas. Na versão de Android. Ela não está disponível por hora. Somente na versão de Desktop. Que está disponível. Isso vai acontecer. Mas eles não prometem uma data. Então paciência. E que eles estão abertos também. Para as conquistas de jogos. De Nintendo Wii. Ou seja. Isso é um trabalho que vai ocorrer em conjunto. Também com o pessoal do RetroActivements. Quando estiver disponível. Quando estiverem. Condição de começar a criar conquistas. Para os jogos de Wii. Creio eu. Que eles devem focar primeiro no Gamecube. Aumentar ao máximo. O número de jogos disponíveis. Para depois implementar no Wii. Mas a partir do momento. Que os jogos de Gamecube. Já estão funcionais. Com o RetroActivements. Creio eu. Que para implementar no Wii. Não seja tão difícil assim. E aqui gente. Com o Dolphin. É bem simples. Basta você vir aqui em ferramentas. Tem conquistas. Vocês podem ver. Eu já estou logado. Vai aparecer a telinha aqui para logar. Aí você pode ativar. E ativar esses modos especiais. A presença no Discord. Ativar a notificação de progresso. E por aí vai. Bem simples. Já está atrelado aqui. A interface. De usuário do projeto. Quando você iniciar. Vai ter ali a notificação. Da conquista. E tudo mais. E você pode acompanhar tudo isso. Lá no site. Do RetroActivements. E outra coisa muito importante. Lembre-se gente. De sempre manter o seu Dolphin atualizado. A última versão aqui. No momento que eu estou gravando esse vídeo. É a 24 07 68. Sempre use as versões de desenvolvimento. Então eu anunciei para vocês. Que eles não vão ter mais versões estáveis. Então use a versão de desenvolvimento. Pegue a última. E a partir daí. Use o auto atualizador. Bom é isso gente. Muito obrigado a todos. E fui.